O que é que ela pergunta? Ela pergunta se é perigoso para o casal ter essa diferença, ou seja, onde um cuida mais do dinheiro do que o outro. Ela também pergunta como é que pode fazer para incentivar o seu companheiro a adotar uma atitude mais controlada. Não sei o que você chama exatamente de perigo. Se perigo for sinônimo de endividamento, não vejo razão para isso, não seria o caso. Muitos casais vivem situações semelhantes, um cuida mais do dinheiro do que o outro. Seria um perigo se você tivesse que bancar sozinha todas as despesas da casa e ainda ter que pagar as dívidas feitas pelo seu marido. Mas se isso não é o caso, não vejo a possibilidade aí de um endividamento. Mas o que pode ser um perigo sim à relação? É que quando os casais lidam com o dinheiro de forma diferente, mesmo que não haja o endividamento, o que é que pode acontecer? Alguns desgastes e alguns desconfortos na relação por achar que está havendo um desperdício e que alguns projetos do casal estão sendo prejudicados, como uma viagem de férias, a troca de um apartamento, a compra de um carro novo. Então, isso sim pode acabar desgastando e até chegar mesmo a uma separação, porque está se vendo um desperdício e sonhos, projetos que poderiam ser vivenciados, estão indo por água abaixo. Especificamente para essa situação, o que é que você poderia fazer? Tentar chegar num acordo com ele, de construir alguns projetos coletivos. E aí, sistematicamente, ele assumiria uma responsabilidade de depositar nesse fundo do projeto do casal, o fundo do projeto da família, um dinheiro semanal para que esses projetos coletivos fossem realizados. Ou seja, combina que este ano vai ser nossa viagem de férias. Para onde será nossa viagem de férias? E aí, se faz um orçamento de quanto vai se gastar naquela viagem e se define quanto você vai colocar naquele fundo e quanto ele vai colocar naquele fundo para que aquele projeto se realize. Isso também pode ser feito com o apartamento ou com a troca do carro da família. Então, isso poderia se resolver se vocês fazem uma reserva coletiva para os projetos que são da família. A outra pergunta que você faz é como é que pode incentivá-lo para cuidar melhor do dinheiro? Nesse caso, o que é que você pode fazer? Você pode se colocar disponível para ajudá-lo a organizar os números, os seus números, os seus gastos. Mostrar para ele, organizar as informações de uma forma que dê a visibilidade para ele, da receita dele, do que ele gasta, do quanto ele gasta e com o que ele gasta. Mas é preciso ter muito cuidado nessa hora. O seu papel é mostrar a ele onde ele está gastando. Não é definir ou dizer a ele que ele tem que parar de gastar com isso ou com aquilo. Afinal de contas, o dinheiro é dele. A decisão é dele. E pode ser que ele não sinta essa necessidade de reduzir alguns gastos. Então, é preciso ter esse tipo de cuidado. Mostrar a ele as informações de forma que facilite a tomada de decisão dele. Mas, jamais pressioná-lo para reduzir determinado tipo de despesa. Que para você pode ser superfluo, mas para ele pode ser muito importante. Espero que a gente tenha ajudado e até a próxima.